Olha, já está aberto o período de matrículas para a Rede Municipal de Ensino em Aparecida de Goiânia. Nós vamos falar ao vivo com o secretário de Educação, Wanderlán Luiz Renovato, que vai explicar para a gente até quando vai esse prazo, como é que estão sendo feitas essas matrículas. Secretário, bom dia. Muito bom dia, muito bom dia, muito bom dia a todos. Na verdade, nós já estamos no período de renovação de matrículas dos alunos veteranos. Essa renovação vai até o dia 28 deste mês. E a partir do dia 7 até o dia 18 do mês que vem, nós estaremos abrindo as inscrições para os alunos novatos. E aí essa matrícula, essa renovação, por exemplo, desses alunos veteranos, ela é feita como, secretário, apenas online ou os pais que porventura tiverem qualquer dificuldade, por exemplo, né? A gente sabe que alguns pais têm uma certa dificuldade online, eles podem ir até a unidade para fazer a matrícula. Ah, sim. Nós estamos dando prioridade para a renovação à distância, online. Nós temos vários grupos de estudo, nós temos um grupo de aulas não presenciais, mas se o pai quiser ir presencialmente nas escolas, poderão fazer isso. Tanto é que as nossas unidades escolares já estão abertas a semana toda para esperar os pais a fim de confirmarem essa matrícula. E aí os pais que estão nos assistindo e que ainda não fizeram essa renovação de matrícula, a prioridade é para que os alunos continuem na mesma unidade que eles estavam, aquele que não precisar de mudar de fase, de turma, e aí por isso ir para outra escola, vai permanecer na mesma? É, o sistema nós vamos rematricular-os na mesma unidade. Se o pai desejar mudar de unidade escolar de turno, ele terá de fazer isso pelo sistema ou pessoalmente na unidade escolar. Tá bom. E aí quando for abrir? Depois que vocês terminarem essa renovação, né? Vão abrir para novos alunos. Quantas novas vagas estão sendo abertas para esse ano? Nós temos hoje em torno de, em torno não, precisamente 9.331 vagas e dependendo do número de confirmação, essas vagas poderão aumentar. Pois é, esse número total de 9 mil já é o número que era do ano passado, que vai ser mantido esse ano, é isso? Isso, nós vamos manter e a expectativa é que iremos aumentar esse número após a renovação das matrículas dos alunos veteranos. O secretário, qual que é o site que os pais podem entrar para poder fazer essa matrícula, se o senhor tiver uma colinha aí, pode ler, não tem problema, se tiver algum telefone também, para poder facilitar a gente colocar ali na tela. Tenho sim, tenho sim. Já está na tela, é o www.aparecida.gov.br. E o telefone também é o 3545 5949.